Transcrição e Legendas Pedro Negri Socorro! Segura! Caramba, o avião caiu. O que eu faço agora? Para um bichinho criado dentro de um apartamento, conhecer sua verdadeira casa vai ser uma grande aventura. Uau! Parece um mini rinoceronte. E ele voa! Que planeta é esse? Agora bateu uma fome. Será que eles falam macaquês? E na Amazônia, descobrir seu lado selvagem é questão de sobrevivência. É. Acho que estou aprendendo a me virar na floresta. De onde surgiu essa deusa? E para conquistar essa macaquinha, ele vai ter que usar todo o seu charme. Eu vou ficar com você. Comigo? E a gente vai criar um novo bando. O Bando do Castanha. Venha com toda a família nessa grande aventura conhecer a Amazônia. Com as vozes de Lúcio Mauro Filho e Isabel Drummond. Alugue agora, sem sair de casa.